O número de mortos devido à passagem de um ciclone extratropical que avança desde segunda-feira pela região sul do Brasil, subiu para 22 no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, segundo informaram fontes oficiais nesta terça-feira. O Rio Grande do Sul é o estado mais atingido pelo ciclone, com um balanço preliminar de 21 mortos e cerca de 4 mil evacuados, segundo afirmou o governador Eduardo Leite em entrevista coletiva. A outra morte foi registrada em Santa Catarina, onde um homem morreu quando uma árvore caiu sobre o carro em que estava. De acordo com a Defesa Civil, 15 das 21 mortes registradas no Rio Grande do Sul ocorreram em Mussum, onde as chuvas submergiram grande parte do município e muitos moradores foram obrigados a se refugiar nos telhados de suas casas. O governador disse que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas, pois o nível da água só começou a baixar hoje, permitindo que os serviços de resgate inspecionem as áreas mais afetadas.